E aí, gurizada, aqui é o DanRick, sejam todos bem-vindos ao Mighty Colonies Luz e Sombra. E galera, estamos indo entregar uma encomenda para o nosso amigo, que mora aqui nas colinas, que foi atacado por um dragão de gelo. Espero que ele ainda esteja vivo. Ali, ó, a casinha dele. Tô com medo dessa região do mapa, sinceramente. Tá bem perto da minha base, mano. Pro dragão vindo aqui até lá na minha casa é dois toques. Opa, tudo bem, senhor? Toma aqui, ó. Você tava querendo isso aí? O cara me deu um frango e umas esmeraldas. Top. Tem mais missão pra mim? Ele não tem missão agora, hein? Aí, ó, agora apareceu. O cara quer que eu vire fazendeiro? Ele quer que eu are dez solos. Ou seja, dez terrinhas aqui. Tá bom, vamos fazer isso. Dinheiro fácil, né, velho? Pô, eu tinha que levar esse cara pra minha casa, mano. Pronto, senhor. Tá aqui. Eu sei que vai morrer daqui a pouco, mas paciência. Você pediu pra mim fazer dez ali, não pra deixar direitinho. Então, eu fiz o que pediu. Vamos lá. Me deu o que mais? Um pouco mais de comida e umas esmeraldinhas. Top. Ele tá pedindo agora um Osher Kelp. Cara, eu não faço ideia do que é isso aí. Ó, Osher Kelp. Quest Item. Como que eu consigo isso? Aí você apelou, hein, rapaz? Alguém tem alguma ideia? Deixa nos comentários. Eu vou me embora. Alguns updates pra vocês. Vocês devem ter notado que minhas vaquinhas sumiram. Pois é. Eu andei por aqui e tal, e vi que tinha um gnoll aqui dentro. E ele papou minhas vaquinhas. Então, já era vaquinhas, a gente ia ter que conseguir novas. Ainda bem que ele não entrou nos outros cercados ali, né? Ele ficou preso aqui e tal, e eu consegui matar ele. Outra coisa também é que a farm de ferro, galera, tá abarrotada de ferro. Tem mais de 500 ferros ali embaixo já. Então, tá formando bem pra caramba isso aqui. E eu tive uma visita. Um negociador aí, um ambulante, né? Os caras do camelô aí. E o cara tava me vendendo uma coisa muito boa. Gastou um diamante e 32 esmeraldas. E eu consegui esse capacete. Mano, esse capacete é top. Ele já é nível roxo. Roxo já é muito bom, velho, do Apoteosis. Então, ele tem ali mais 72 de mana, mais armadura, mais spell resistance. E tem três slots ali também pra poder colocar joias. Que, inclusive, eu já selecionei entre as minhas joias. Essas três aqui. Se eu botar no capacete, eu vou ganhar mais um de mana regen. Só que eu fico na dúvida, né, mano? Que mana regen é essa? Tem vários mods com mana. Eu não sei se é War Spells. Eu acho que é Wars, sinceramente. Mas vamos ver, né? Se eu colocar essa outra joia aqui no capacete, dá mais 5% de todos os status. Isso significa, inclusive, mais ataque, mais velocidade, mais vida, mais tudo, cara. É muito bom. Muito bom mesmo. E esse último aqui aumenta meu ataque em 17.5%. Então, mano, esse capacete vai ficar... Ah, mano. Absurdo de bom. Então, vamos colocar essas joias aqui já. Só que eu fico com pena de usar esse capacete. Porque ele tá sem nenhum inquebrável, sem remendo, sem nada, né? A gente tem que resolver isso. E eu vou resolver isso com o Wars. E é oficial, galera. Eu já baguncei tudo aqui. Eu já não sei mais onde estão as coisas. Não tô achando a bigorna mais. Eu sei que eu tinha uma bigorna, velho. Mas tá tudo bagunçado, mano. Não tem mais espaço pra botar nada. Fui coletando muito item. E aí, tá. Tá bagunçado mesmo. Tem baú julgado pra ter um outro lado. Hoje a gente vai resolver esse rolê. Hoje a gente vai fazer... Aí, achei. O esquema do Wars. Tá, mas calma aí, Danilo. O Wars é tudo agora? Sim. Porque a magia está no Wars. Tá. Vamos botar aqui, só por... Né? Vamos colocar aqui e... Não, não é aqui. Aqui, Smith in Table. Ok, vai adicionar ali, ó. Mais ataque e damage. Show. Vamos colocar aqui também. Show. E aqui. Mano, eu vou botar muito poderoso, mano. Essa aqui vai ser a minha coroa. Não que ela seja véia. Mas ela faz comida boa. Não, pera. Ó, vamos testar aqui, ó. Dei um soco. Tirou 2.2 de dano. Hum... Bom, bom, bom. Ah, eu lembrei de uma coisa. Eu upei aqui também, ó. Então eu posso aumentar pra mais 15% de dano. E sofrer menos dano ainda. Então, uparemos aqui. Tamo focando bastante nessa parada aqui, né? Ok, vamos ver. Então deu 2.3, ó. Já aumentou um pouquinho, né? Sendo que é o soco, né? Que o soco tira pouco dano. Vamos ver a lança. A lança tira... 9.66. Tá bom, cara. Tá bom. Tá legal. Ok, agora eu vou botar o capacete. E vamos dar uma olhada. Ó! Fiquei mais rápido. Deu pra notar. Aumentou meu HP ali também. 2.84. Que isso. Que? Eu acho que eu bati sem estar com o dedo incompleto, né? Deixa eu ver. Uh! Que? Bugou. Bizarro, hein? Ah... É, eu acho que tinha sido crítico. Agora faz sentido, ó. Esse era o dano normal, né? Porque o dano dele é 6. Com a coroa aqui. 7.95. Tá bom. Tô mais forte. Tô mais forte, né? Realmente esse capacetinho aqui é o bicho. Mas como eu disse, eu tô com pena de usar pra não gastar ele sem inquebrável. Ou remendo, né? Se eu tivesse remendo, eu já tacava aqui e já era. Mas é, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar guardadinho aqui. Tá. Eu sou um trabalhador muito mais eficiente se eu tiver um sistema de estoque automático. Depois disso, eu vejo como é que eu vou usar essa coroa aqui. Porque eu quero usar ela hoje, cara. Eu quero usar. Tô louco pra usar isso aqui. Então vamos para o estoque automático do Ars. A gente precisa de um lectern especial aqui. Minha calça tá quase quebrando. Então eu vou fazer um upgrade aqui pra heavy mercenary, né? Legs. E agora temos um pouco mais de defesa. E, claro, né? Eu acabei aproveitando o craft que tava quase quebrando. Então estou meio que reciclando. Ecologicamente correto, vamos dizer assim, né? Preciso do capacetinho. Infelizmente, pra poder continuar craftando as coisas aqui, eu preciso de um item que é o diamante. Eu não tenho mais, galera. Eu gastei todos meus diamantes. Então vamos ter que dar uma explorada porque a nossa primeira missão vai ser achar diamante. Simbora, que eu já tô todo preparado aqui. Já tô com comida, tô com tocha. Tô com um setzinho reserva, mais uns outros itens aqui pra poder pegar criaturas do Ars. E é isso, galera. Bora lá. Eu avistei umas estruturas aqui pra parte sul do mapa. Então, vamos embora. Uma casa. Parece uma casa. No meio da montanha. Será que mora um erimitão aqui? Vamos ver. Ok. Estou pronto por combate. Não, porque eu não estou não. Vamos lá. Fortaleza divina. Bora não se bufar, né, galera? Não tem por que não. Ok, eu estou mais lento agora com essa armadura aqui, que é minhas calças, né? Muito pesada. Um alvo. Gostei desse alvo, hein? Pô de casa. Monster Hunter. Calma. Ele não é agressivo, não. Olá, Sr. Monster Hunter. Você é fortão, hein? Eu tenho um trabalho pra você. Mas você já tá com outra quest. Ah, não. Não tô não, tô não. Ele dá quest, galera. Ele dá quest. Pera aí. Aperta no J. Vou tirar essa quest aqui do Oshry Kelp. E vou começar a ajudar esse cara aqui. Olá, tudo bem? Vamos lá. Eu tenho que dar crítico em Creepers. Oito vezes. Meio difícil, mas tudo bem, né? Aquele cara não usava coisa de comida. Talvez esse cara aqui nos dê equipamento, né? Alguma coisa assim. Bem interessante, né? Bom, acho que ele não se importa de eu passar a mão aqui nas coisas dele aqui, né? Nice demais, velho. Ó a capacitinha. Uh. Eu sou pobre, galera. Até carvão é bom pra mim. Opa. Uh. Uma besta. Novinha em folha. Inclusive, posso usar ela hoje. Aí, rapaz. Nice. Hunter Belt. Legal. Os meus pets, teoricamente, me dão mais dano com esse negocinho aqui. Porém, eu não tenho pet ainda. Então, deixamos guardado aí, né? Então, beleza. Já pegamos umas coisas legais aqui. Mas nada de diamante, que é o nosso objetivo principal dessa aventura. Então, vamos pra próxima estrutura. Até depois. Zarpando. Temos aqui uma outra torre. Não sei se ela foi atacada. Caraca, o que é aquilo lá? Uh. O que é aquilo lá? Uma ilha com uma hélice? Calma. Uma coisa por vez. Vamos olhar isso aqui. Parece que ela foi atacada pelo dragão de gelo. Ou será que ela é assim mesmo? Porque não tem muita destruição aí na volta. Acho que ela é assim mesmo. Talvez um mago de gelo more aqui. Vamos ver. É, não, não. Faz parte da decoração. Certamente. Ok. Vamos lá. Fortaleza divina. Tem escadaria pra baixo. Vamos olhar pra cima que é menor. O castelo da Frozen? Parkour! Tá. Oh! Legal. Opa! Eu conheço essa matéria. Eu não sou muito especializado nela, mas... Nice. Boa. Bom, eu tô precisando de livro. Então, vamos levar. Na parte de baixo aqui... Tá, legal. Vamos levar aqui, né, mano? Ó. Mais alguns instrumentos mágicos. Vamos levar tudo isso aqui que depois eu posso fazer alguma coisa. Com isso, cara. Uma estação de encantamentos. Seria muito útil, né? Cara, isso pode ser útil também. Areia das Almas. Boa. Um dos antigos portais. Normalmente tem coisa boa aqui, hein? Hum! O melhor item é essa pá. Porque ela tem encantamentos. A gente consegue tirar os encantamentos e colocar em outro lugar, né? Já temos um Breaking 13 e um Fortuna 2. Cara, progresso. Nice demais. Cara, o tempo tá ruim, mas... Avistei aqui um... Um castelo. Pillager. Vamos aproveitar que a gente tem a... Mobilidade aqui. Superior aérea. E vamos pousar no telhado. E bora atacar por cima. Eu acho que eu tô forte o suficiente pra enfrentar uns caras desse. Beleza, beleza. Mas calma aí. Vamos com cautela. Vamos atacar aqui primeiro. Ok. Parece de boa. Ô, louco, mano. Olha, que legal isso aqui. Nossa, eu quero essa tenda pra mim. Nossa, cara. Muito top, velho. Ó. Dá pra dormir aqui? Dá. Dá pra dormir. Vou levar também. Que legal, mano. Bonitinho pra caramba. Tá. Ó, como eu disse, vamos aos poucos. Afinal, a gente tem aqui a vantagem. Deixa eu dar uma olhada. Acho que eu posso descer. Tinha um cara aqui embaixo, não tinha? Não. Eu sou muito esportivo. Eles nem me detectaram. Ô, isso aqui é legal, hein? Pode comer. Eles estão se comunicando com alguma língua estranha. Ok. Vamos aproveitar. Cara, botinha azul, velho. Tô ficando zica. Só quero um diamante, na moral. Um louco cheio de coisa. Mais um loaiade. Opa! Me pegaram! Me descobriram! Já era. Não! Fizemos muito barulho. Fizemos muito barulho. Caramba, só dois guardas. Acho que eu tô safe. Não! Mais um! Cara, eu tô forte, mano. Eu tô forte. No começo eu ia morrer pra esses caras facinho. Agora não tem essa, não. Uma das coisas que eu saquei aqui é que tem um mapa, cara. Pra alguma estrutura. Guardaremos. Tem esses vazinhos aqui. Será que dá alguma coisa? Vixe, quebrei o negócio e não veio nada, velho. Não pode ser que tinha alguma coisa dentro, né? Pô, bem bonitinho. Fazer umas decoraçãozinhas com isso aqui. Dropei os lixos ali porque, cara, tô muito lotado de coisa, né? E, mano, que estrutura massa, mano. Ali! Tomou! Nem viu, né? Vamos continuar com a nossa vantagem. É, tem espada! Vem, então, vem! Já era. Tem mais uma tenda aqui. Eu acho que elas se juntam, será? Vamos ver. Se juntaram. Cara, muito legal isso aqui, cara. Muito, muito maneiro mesmo. Tem uns caras ali fora que não conseguem me pegar. A entrada do forte deles é por aqui. Vou pegar aqui também. A gente pode fazer um acampamentinho muito massa lá em casa. Só de decoração, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa pra gente explorar aqui porque eu acho que eu já catei tudo, hein? Cara, baú escondido e tem almas aqui. Esses pillagers, hein? Vamos já usar isso aqui. Ih, posso upar? Posso, galera. Posso upar. O que eu vou upar? Hum, se eu fico com isso aqui na mão, eu fico meio lento, ó. Tão vendo que a minha tela fica muito de zoom assim e tal? Pois é, tô pensando em aumentar mais o sturdy pra gente baixar esse burden aí. Tô pensando, não sei. Mas eu também queria aumentar a minha regeneração de mana que quando eu preciso, eu não tenho, né? Aumentar o power, eu queria aumentar o ataque. O HP também é bom porque eu sou fraco no HP, né? Aumentar a sorte. Hum, aumentar a sorte. Ai. Cara, eu vou aumentar 1 de sorte pra ver o quanto que aumenta. Vamos ver. Aumentou pra 0.5. Hum, tá. Legal, eu tô com sorte 2 no total. Dos meus equipamentos que eu estou usando e tudo mais. Então, ah, não é ruim não. Meio de sorte não é ruim não. Vou adicionar mais 1. Eu posso aumentar mais 1 ponto. Aí, ó. 4 de sorte no total. Tá legal. Ótimo. Vai vir mais coisa boa, né? Inclusive o diamante que a gente precisa. Então, estamos arpando, galera. Derrotamos os pillagers, pegamos bastante recurso. Ótimo. E o legal é que esse meio de transporte tem um porta-malas, né? Que a gente consegue colocar umas coisas aqui. Então, beleza, eu acho. Caraca. Tá, a serpente tá dançando no mar lá. Vamos olhar o que é aquilo ali, cara. Ela ilha flutuante, estranha. O que que tem aqui, cara? Não é possível que isso aqui seja uma coisa normal. Um baúzão. Suspeito. Será que é uma entrega pra algum lugar, alguma coisa assim? Vamos pousar aqui. Calma. Primeiro, deixa eu ver se não vai explodir. Não, não vai explodir. Basic Wand. Ah, e bora o de XP. Que isso? Uma monte de uma magia desconhecida que eu não conheço aí. Se é desconhecida, eu não conheço. Tem certeza. É, é da Rick, é. Tá, vamos ver. Eu atirei alguma coisa lá embaixo. Legal. Talvez o meu elfo saiba alguma coisa sobre isso. Depois a gente passa lá. E eu não achei meu diamante ainda, velho. Traga. Vamos embora. Sobrevoando aquela estrutura esquisita, parece que... Ela tem um acampamento de orcs acoplado e mais alguma coisa ali estranha, cara. Ah, e essa faísca aí é um bug. Não é faísca, não, velho. Mas enfim, eu não vou ir ali agora, não. Parece ser uma coisa muito séria. Talvez quando eu falar com o elfo, eu traga ele aqui. Navio abista, capitão. Olha. Nossa, tem uma serpente ali perto. Melhor eu não ir ali, não. Coitado desses villagers. Vão ser dizimados. Vou vazar daqui, antes que a serpente me pegue. Talvez é capaz dela pular até aqui. Aí, ele tá ali, galera. Ele tá ali. Oi, amigo. Opa, amigo. Como é que você tá, meu amigo? Eu tô bom. Opa, tem um cara atrás. Tem um cara atrás aí. Tem um cara te perseguindo aí. Aí, boa. Não! A carroça! Não fui eu. Ataquei aéreo, ataquei aéreo. Caraca, você tá forte, hein? Foi. Deixa eu pousar aqui. Opa, tudo bem? Tudo bom, é contigo? E essa chuva que não passa, cara? Meu Deus. Tá difícil de andar com o meu navio aqui, meu barco, sei lá, meu dia de Zé Pelim. Oi, deve ser perigoso andar com essa chuva aí, assim, cara. É. Cara, eu posso testar uma coisa em você? Eu encontrei uma varinha aqui que eu não sei direito o que ela faz. Aham. Então, vamos ver aqui, olha pra mim, vamos ver. Fica um pouco longe do meu... Tá, vamos vir pra cá pra não quebrar nada? Tô ficando com medo. É, e os dog também não ficavam com voos de mim, eu acho, né? Aí, vamos lá, vamos lá. Prepare-se, hein? Tá. Ah, é bem de boa. É uma magiazinha bem tranquila. Cara, eu achei que... Ó, dropa um tipo um... Eu achei que tu ia me matar aqui, pensando... Eita, noz. Minha XP de novo. Não, relaxa. Ô, eu achei um negócio aqui, que eu acho que... Eu não sei mexer com isso aqui. Você tem alguma ideia? Olha, eu até não sei, mas eu posso investigar. Bom, então pode ficar pra você, porque eu não consegui descer pra nada disso aí, hein? Ah, eu também tô vendo que você tá molhando a cama. Eu preciso construir, né, cara? Eu tô... Eu tenho a solução pros seus problemas. Qual? Essa aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Põe a cama ali dentro agora. Não acredito. Não consegue? Não. Então põe essa aqui, ó. Pega aí. Caraca, tá de sacanagem. Muito massa, né? Cara, é muito legal. Agora a gente pode acampar. Olha isso. Que legal, cara. Maneiro, né? Mas acho que ela não marca spawn, viu? Será? Tem que testar. Mas, ô, eu vi que você tá minerando bastante. Ah, eu ando bem mineiro. Ah. Você já conseguiu algum diamante? Cara, não minerando. Minerando eu não consegui nada. Só das nossas explorações eu tinha uns diamantes. Você não quer me comprar barraca por um diamantezinho só, não? Eu tô precisando de um diamantinho. Eu não tô conseguindo achar. Vai tirar meu décimo terceiro diamante, cara. Tá na mão, pode ser. Ô, louco. Você tem mais 12? Que isso, o cara tá rico. Eu sou burguê safado. Nossa. Não, pior que eu dei sorte com a questão de diamante e acabei encontrando bastante na exploração. Ah, que bom. Cara, eu tô com um mapa aqui também que a gente pode ir depois. Eu achei um mapa de um dungeon, parece. Bem interessante a gente explorar junto. Cara, sou parceiro. Então, beleza. Mas por agora eu vou estar meio ocupado com esse diamante que você me conseguiu aí, porque eu tô fazendo umas coisas. Aham. Mas a gente combina de ir daqui a pouco. Combinado. Então, beleza. Vou lá. Obrigado aí, viu? Valeu, Dan. Cara, o que é isso? Invadiram? De outra dimensão? É isso mesmo? Meu Deus. Já tem os... Eu achei eu querendo matar o cara lá que invadiu e tem os bichos aqui que me matam. Calma, 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 calma. Toma. Manter a distância, manter a distância. Enquanto eu tenho mano, eu vou atacando. Tô falando, velho. Os bichos tão muito fortes. Meu Deus. Ah, vou morrer já. Não, não. Não, não, não. Porcos, me ajudem. Nice. Caraca, eles me pegaram. Pera, pera, pera. Quatro, quatro, quatro. Regenera. Para de me empurrar, porco. Toma. Não quero acertar os porcos, né? Toma. Dá ali. Tô sim, mano. Para de me empurrar, porco. Eu construí esse tigreiro. Para, para. Dá. Boa. Não morri. Pelo menos isso. Ó, aí tem o meu pumpkin agora. Melhor dormir logo. Deixa aquele invasor pra outra hora, vai. Estou sendo atacado por um zumbidão aqui. Doidão. Calma lá. Esse aí também a gente consegue lidar. Forte. Uh, dropou coisas. Boa, boa, boa. Cara, realmente, deixar de noite as hordas aparecem. Tem que dormir logo em seguida, hein? Ok, beleza. Muito bem. Com o diamante que o nosso amigo elfo nos conseguiu, a gente consegue fazer o enchanting aparatos. Eu só preciso de algumas pedras lisas aqui pra poder fazer isso. Então, vamos esquentar elas. Prontinho. A gente já tem o aparato só feito, mas pra ele funcionar ele precisa do Arcanicor. Então, tá aí o Arcanicor também. Entretanto, pra ele funcionar ele precisa de oito pedestais em volta pra botar os itens, né? Show de bola, galera. Com isso aqui vai ser, ó... Vai mudar o meu gameplay. Agora eu vou poder juntar tudo num lugar só. Todos os meus itens. Então, vai ficar bom. Mas eu não tenho tantos trabalhadores mágicos pra me ajudar com tantos baús separados. O ideal é eu fazer poucos baús e baús muito grandes pra botar eles pra trabalhar nesses baús. E a gente tem uma coisa no Crate que nos ajuda com isso. Os vaults. Olha a farm de ferro aqui, mano. 618 perros. Vamos amassar isso aqui pra poder fazer o vault. Ele gasta duas chapas de ferro pra cada um dos vaults que faz, né? Tá meio lento isso aí. Podia deixar mais rápido, né? É. Pronto, coloquei ali. Agora, teoricamente, eu tenho que colocar isso aqui no meio. E a magia está acontecendo. Não precisa de mana pra fazer esse recipe, então beleza. Mas a gente vai precisar de mana pra fazer outros recipes. Então, eu tenho que correr atrás disso. Nice. Cara, eu não acredito que eu não tenha a parte mais fácil desse sistema. Eu preciso de pena, mano. Eu não tenho pena. Nem galinha, nem nada, velho. Ai, velho. Eu não me lembro de ter visto galinha por aqui, não? F. Porém, galera, nas minhas viagens eu encontrei esse livro. Na verdade, eu acabei de encontrar, né? Tava naquele local dos pillagers lá. E parece que tem alguma coisa nesse livro. Se eu estudar, eu posso aprender. Alguma magia, alguma técnica, eu não sei. Mas a minha missão é ficar mais forte. Então, vamos ver o que acontece. Opa. Minha cabeça fez um... Ok. Deixa eu ver. Eu ganhei mais 503 de experiência e 1 Knology Point. Caraca, eu upei. Olha, eu tô no nível 29 já. Fô louco, cara. Então, é isso. Realmente tinha um conhecimento ali. Mas o que é aquele 1 ponto que eu ganhei? Eu não sei. Não faço ideia. Bom, eu já usei esse livro. Mas provavelmente o meu amigo elfo talvez consiga usar também. Vou guardar aqui com carinho. Só fiquei com algumas dúvidas. Cara, eu tava descarregando o porta-malas aqui. E eu tinha uma pena aqui. Que beleza. Vai me salvar essa parada, galera. Vai me salvar. Porque a gente precisa de um livro daqueles de escrever pra poder fazer um ritual. Tá, então agora eu tenho que encontrar lulas. Tá, vamos pro oceano, então. Só espero que não tenha serpentes marinhas onde eu for. Mano, eu encontrei aqui uma torrezinha daquelas que a gente já passou várias vezes. E olha o que veio dentro dela. Eu acho que a minha sorte tá melhor, né? Cara, eu preciso de 30 de power. Eu nunca que vou conseguir usar isso aqui. Quer dizer, um dia talvez, vai. Bom, estamos pegando um monte de coisa aqui, boa. É isso. Mais uns encantamentinhos legais. Topzera. Mas o que eu realmente vim aqui pegar era lula, né? Eu não tô achando lula na água, cara. Tá meio complicado. Cara, eu achei que eu tinha despistado a serpente. Sai do meu pé, chulé. Que, cara. Meu Deus. Tava complicado, tá perigoso. Pô, eu não achei lula ainda, velho. O bicho tá raro aqui, hein? Acho que a serpente comeu tudo. Tá vindo atrás de mim ainda. Ali, ali, achei lula. Ah, a serpente tá guardando cachorro, velho. Ah, não. Acho que eu consegui pegar, hein? F da Riquinho. Será que ela vai me pegar se eu vou ir na água, cara? Vamos ver. Cara, que coisa linda essa água, velho. Na moral. Vamos aqui. Vamos de boinha. Vamos de boinha. Vem cá, vem cá. Deixa eu pegar uma ar. Mano, até a lula é... Até a lula é tanker. Que loucura, velho. O bicho é muito forte, hein? Não, não, não. Cagaço. É ela. É ela. Ela vai me pegar. Não, não, não. Vai, não, 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 não. Use suas perninhas. Use suas perninhas. É hitkill, velho. Aquilo ali é hitkill. Ai. Nossa, mano. Ainda bem que ela se distraiu contra uma criatura que tava ali. Meu Deus. Morri. 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 Sai de mim. Sai de mim. Não. Não, não, não. Me acerta. Não, me acerta. Não, me acerta. Não, 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 não. Ataque em baixo. Não. Ai, meu coração. Eu tô longe da base, velho. Se eu aparecer aqui, já era. Tá, é o seguinte, matei com magia a Lula ali e dropou. Tá ali. Eu só tenho que ir ali e pegar. Eu acho que se eu passar flutuando ali, bem pertinho da água, eu consigo catar aquilo ali. E o bicho ali não vai me seguir. Eu acho. Será? As estratégias, velho. Nossa, ele vai me matar e vai destruir meu negócio ainda. Não, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Vai dar bom, vai dar bom. Peguei. Sobe, 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 sobe. Sobe rápido. Missão cumprida. Bora pra casa. Cara, voltando pra casa, eu avistei esse túmulo aqui. Hum, será que a neve é fofa aqui? Ah, não, acho que tá de boa. Vamos dar uma olhadinha, né? Todos os RPGs que eu já joguei sempre deu zica abri esses negócios, mas eu vou abrir igual. Não, pera, calma, 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 calma. Fortaleza divina primeiro. Tá. Uh, nice, pô. Lucro. Uh, uh, uh. Aí sim, aí eu vi vantagem. Ok. Perfeito, vou conseguir fazer três aqui, galera. Achamos três pés naquele caixão lá, né? Então, beleza. Tá, com três aqui, vamos fazer um ritual só. Daí a gente invoca já três ajudantes, que é o suficiente pra pegar muitos baús. Aí, ritual brazier tá aqui. Vamos tacar isso aqui aqui. Agora a gente tem que dropar isso aqui. Ó, usou. Tá, tá dizendo ali que tá com três. Book and Quill. E é isso. Agora a gente ativa. Ele vai dropar os selos aí dos ajudantes. E cara, finalmente essa bagunça toda eu vou poder arrumar, cara. Eu tô feliz. Feliz pra caramba. Então, estou arrumando as coisas aqui, galera. Vou colocar aqui. Show. Agora eu vou clicar com esse cara aqui. Assim. Eles ficam meio bugadinhos ali, né? Mas daqui a pouco eles desbugam. A gente precisa de uma wand agora. A domine wand. O craft é bem simples. Stick no meio. Ouro. Gema, gema. Tá, beleza. Aqui. E vamos adicionar aqui. Deixa eu ver. Adicionei aquele inventário. Adicionei esse inventário. Adicionei esse inventário. Agora, teoricamente, eu posso guardar as coisas aqui. Eles estão colocando lá, ó. Os bichinhos. Caraca, esses bichinhos ficaram muito bugadinhos, hein? Na oral, ficaram... Que isso? Isso aí chega a fazer mal pro FPS. Ó, aquele ali ficou bonitinho. Esses aqui estão em duas dimensões ao mesmo tempo. Mas, ó. Dá pra ir botando os itens aqui. E ele já tá funcionando, né, galera? Já tem espaço aqui, ó. Pra botar as coisas, tá? Ó, eles vão ficar meio que trabalandinho aí. Agora eu tenho que expandir isso aqui pra trás. Só tá a parte da frente aqui. Parece aqueles cenários de filme. Que só tem a parte da frente da casa. Então, eu tenho que ir adicionando aqui. Cara, ficou muito melhor. Muito mais organizado que as minhas estações de trabalho. Com tudo que eu preciso aqui, galera. Ó, minhas bancadinhas aqui. Ali tem o inventário. As maquininhas do crate eu coloquei aqui, ó. Pra sair desse caminho. Ficou, então, um espaço vazio pra poder ir e voltar. Por aquele caminho lá. Botei fogueiras aqui também, ó. Pra gente poder se curar perto, né? Cara, bem melhor. Bem melhor. É claro que isso aqui é só uma coisa provisória, né? Eu não vou ficar assim até o final da série. A gente tem umas coisas muito mais épicas pra fazer. Mas pra agora, tá bom. E ter tudo aqui, ó. Na palma da minha mão, cara. É muito, muito, muito bom. Nossa, poder pegar tudo. Cara, tô muito feliz. Aproveitarei o meu novo sistema de craft aqui. E vamos fazer um upgrade na nossa mochila já. Ela tem vários tiers, né? E o de ferro, como a gente tem em farm, a gente consegue fazer. Então, deixa eu fazer aqui os dois tanques. Ah, eu não tenho vidro. É, tá bom. Ah, eu também tenho que pegar argila, galera. Argila. Não pode faltar argila. Então, areia e argila. Bora pra costa de novo. Aí, eu peguei de feito. Catei lá as coisas. E, galera, eu posso fazer o de ouro também, né? É, eu tô com pouco ouro. E o Ars gasta muito ouro. Mas a gente consegue ouro tranquilo. Derrubando aquelas árvores lá. Então, eu vou fazer. Porque eu acho que vai valer a pena. Tá, agora pra poder melhorar a mochila. Deixa eu tirar ela aqui. Peguei ela aqui na mão. Tem que colocar aqui, ó. Então, agora sim. Pronto. Ela já vai evoluir de tamanho. Antes de mostrar pra vocês, quero mostrar aqui, ó. Tá desse tamanho aí. Inclusive, tem uns itenzinhos aqui, hein? Será que vai sumir? Acho que não, né? Acho que tá de boa. Acho que é um mod bem seguro. Vamos lá. Fiz aqui expansão pra nível ferro. Melhorou um. Uma tirinha aqui embaixo, né? É um mod bem vanilla. Não é assim tão roubado, né? Por isso que a gente escolheu. E agora eu vou botar o de ouro. Provavelmente vai aumentar mais uma também, né? Então, é isso. Lembrando que eu posso ter mais de uma mochila aí. E ir abrindo elas conforme eu precisar. Então, isso é legal. Pronto. Tá equipado. Mochila com mais espaço. E agora eu quero fazer também o upgrade no nosso airship. Nosso meio de transporte. Sim. Dá pra fazer o upgrade nele fazendo ele virar um cargo airship. Ou seja, ele carrega muito mais coisa, galera. É bem tranquilinho aí, ó. Tá aí. Beleza. Só que antes de colocar ele no craft, eu vou tirar os upgrades dele pra a gente não perder. Agora sim, tá de boa. E tá aqui. Vamos dar uma olhada como é que ele funciona. Hum. É praticamente a mesma coisa. Só que com mais baús ali nos ladinhos, né? Vamos ver aqui abrindo o inventário. Olha só o espaço que a gente tem. Cara, que delícia, mano. Muito bom. Botar os upgrades de volta. Eu não sei se ele ficou mais lento, sinceramente. Mas ele tem espaço pra mais um upgrade. Hum. Será que ele ficou mais lento? Vou botar aqui. Vamos ver. Ele tem quatro turbinas atrás ali, hein? Ó, a gente só tinha uma. Eu acho que ele ficou... Cara, a mesma coisa. Ele simplesmente é bem melhor. Bem mais espaço. Mesmo desempenho, vamos dizer assim. Porém, tem mais um upgrade pra botar. Então, deixa eu dar uma olhada. Colocarei o motor mais potente. Gasta mais combustível, mas pelo menos tem mais energia ainda. Então, ficaremos mais rápidos, mais eficientes. Até porque carvão a gente não tá gastando mais, graças àquele cara lá, né? Então, por mim, tudo bem. Deixa eu pegar aqui um pouco de cor. Ó, tamo bem, tamo bem. Inclusive, vou deixar um pouco no porta-mala dele. Então, vamos instalar aqui. Vamos botar aqui ali. E deixar... Pode ser nesse porta-mala principal aqui mesmo. Cara, agora o negocinho tá bom, hein? Tá tunado. Eu ainda não esqueci do capacete de diamante. Cara, é o chuchuzinho que a gente fez lá no início do episódio. Vamos encantar ele. Só que a gente vai usar o Ars agora. Entretanto, pra isso vai precisar de mana. Energia, né? Ó, vou mostrar aqui. Ó, mostrando aqui pra vocês. Preciso de 2 mil de energia pra fazer esse recipe. É um diamante, abjuration, um bloco de lápis e source gem. A gente consegue o encantamento de um break 1. Por enquanto, é o jeito que eu consigo fazer, né, mano? Não é o ideal, mas é o que tem. E aí, se eu botar um break em 3, aquele capacete dura bem mais. Dá tempo de a gente achar um remendo pra ele, coisa do tipo, né? O que me quebra é o diamante. Eu ainda não achei diamante, cara. Hum, eu acho que a gente vai ter que minerar. Não adianta, eu não vou conseguir. Porém, eu já vou deixar gerando mana pra gente. Com a argila que a gente catou, eu fiz um hopper botando em potes pra poder gerar madeira pra gente. Isso vai gerar mana pra esse sistema aí. Então, vamos colocar aqui, ó, um jarro pra poder abastecer de mana, né? É aqui que fica armazenado. A gente tem um volcanic source link também, que eu vou tacar aqui. E aqui a gente tem um pedestal. Então, desse pedestal aqui, ele vai consumir a madeira e transformar em mana. Então, pra isso, eu vou colocar um hopper aqui. Vou colocar o botanipotes aqui em cima. Vamos tacar ele e vamos botar a blazing archwood sapling, que é uma das melhores pra poder gerar mana pra ele, né? É a que conta mais. Vou botar quatro logs aqui, ó. E ele já vai estar gerando ali um pouquinho, ó. Mas é basicamente isso que eu vou fazer. Só que é de modo passivo, né? Quando a gente precisar encantar alguma coisa, já vai ter energia aqui suficiente. Então, é só esperar. Porém, precisamos de diamante. Mas antes de me aventurar a uma caverninha aí e tentar pegar o diamante, eu vou comer essa maçã doidona aqui. Eu fiz ela com ametista e maçã. E dizem que ela é muito boa, galera. Vamos ver aqui, hein. Olha a minha XP, mano. Ah! Tu tá me zoando? Como assim, velho? Que bagulho roubado? Não, de que mod é isso aí? Ah, não. Caraca, é muita XP, velho. É muita XP. Ah, não. Ah, que você quebra tudo. Eu vou nerfar. Eu vou nerfar. Não, não, não. Eu vou nerfar isso aqui. De que mod que é? Um nuso Alderite. Mano, não pode, velho. Olha, continua subindo, velho. Eu vou nerfar. Ó, tá acabando o efeito. Foi. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma lá pro nosso amigo pra ficar igual. E depois a gente não usa mais isso aí, não, velho. Vou dar uma nerfada. Vou mudar o recipe ali pra tentar deixar alguma coisa um pouco mais equilibrada. Pô, eu tava nível quase 30, fui pro 49, cara. É roubado demais. Mas tudo bem. Dessa aí a gente passa. Essa é a primeira vez aí. Bom, já combinei com o meu amigo elfo. Ele foi de acordo que não dá pra usar esse item aí não, mano. Essa maçã aí é muito roubada. Porém, a gente... Cada um vai comer uma. Como eu já comi, né? Ele vai comer uma também. Então fica ok. Eu vou aproveitar essa XP e vou colocar aqui uma das habilidades. Do Everlasting Abilities. Eu acho que eu vou colocar o de força, né, mano? Acho que é o melhor. É. Vamos ver como é que funciona então esse modzinho aqui. Você precisa ter bastante experiência, ó. No caso, 34 níveis, né? Eu já tava bem perto, na verdade. Pra poder pegar um efeito pra você, né? Então eu vou clicar aqui. Vou gastar minha XP. Que no caso gastou, mas como eu tinha 40 e poucos, ele gasta XP e não level. Eu acabei pegando a habilidade já pra mim. E eu tô com força aqui, ó. Mesmo que eu morra, eu não vou perder essa habilidade, galera. É bem roubadinha essa paradinha aqui. Só que é difícil de achar, né? E achar níveis mais altos também é muito difícil. Por exemplo, eu tenho o Step Assist aqui, que eu também posso. Deixa eu ver. Ó, esse aqui é 37 níveis. Eu posso colocar também. O Step Assist faz com que eu consiga subir, ó. Automático essas paradas aqui. O que é bom pra fugir, coisas do tipo, né? Não precisa ficar pulando. Eu também vou pegar e vou tacar pra esse lado aqui. Então, ó. Agora eu consigo. Ah, mas eu não quero mais a tal habilidade, né? Eu coloquei só pra testar e não gostei mais. Eu posso vir aqui nessa lâmpadazinha. E depois tirar. Por exemplo, Step Assist. Vamos tirar aqui. Passou pra cá. E ele me reembolsou a XP que eu gastei. Então, a XP acaba sendo uma coisa muito legal pra esses sistemas aqui, tá? Inclusive, ele tá pedindo muito mais XP do que o mod originalmente pedia, tá? Eu dei uma bufada pro cara se ralar um pouco mesmo, tá? Mas eu vou continuar com o Step Assist. Eu só fiz pra mostrar pra vocês. Lembra quando a gente vê aqueles mobzinhos que estão com umas partículas brancas? Que eu falo, ah, eles são tocados pelos deuses. É porque quando você mata um deles, né? Derrota um deles, você ganha um desses aqui. Legal, né? Pô, podia botar Conduit também, né? Conduit. Quanto que gasta? 48 níveis. Mas isso aí eu também iria respirar embaixo da água, nadar rápido. Seria bom. Mas eu não tenho XP pra isso agora. Então, deixamos assim. Legal esse modzinho, né? Agora, galera, a gente vai fazer o livrinho do Ars pra gente poder ter algumas magias a mais, vamos dizer assim, né? De uma outra escola de magia sem ser o Iron Spells. Inclusive, a de cura do Ars é muito boa. A gente vai precisar de uma ferramenta de cada uma delas de ferro. Então, vamos lá craftar rapidinho. E tá aí, pronto. Novos Spell Book. O legal é que o Ars já libera algumas magias pra gente começar. Então, deixa eu clicar aqui. Nós temos a magia de quebrar blocos e a magia de machucar. A gente quer a de cura. Como que eu faço pra adicionar mais magias daqui? A gente tem que fazer uma bancadinha aqui, chamada Inscribble Table. Então, bem baratinha de fazer. Tá aqui na mão. Ela é maiorzinha, né? Dá pra botar aqui do lado. De boa. Agora, clicando com o livro aqui na mão, a gente tem, cara, acesso a todos os glifos de magia. Mas a gente quer só do Tier 1, porque o livro só suporta Tier 1. Deixa eu ver se a de cura tá aqui. Ih, rapaz. A cura é Tier 2. Eu teria que evoluir esse livro já pro nível 2, que eu não vou conseguir fazer isso agora, eu acho. E a de luz? A de luz é de nível 1. Vai precisar de uma tocha e de uma lanterna. Tá. Eu vou selecionar ela aqui. E como ela tá perto aqui do meu inventário, ela consegue puxar automaticamente os itens pra cá. Agora, é só clicar? Faltou só a tocha ali, ó. Tá ali, ela pedindo. Vou dropar. Pronto. Tá feito aí o glifo. Muito bonitinho, né? Agora, pra aprender isso aqui, é só eu usar. E pum. Aprendi. Agora sim, a gente pega o livro na mão e tá aqui a magia de luz. Então, eu vou criar uma magia aqui. O nome dele vai ser Raio de Luz. Ele vai ser um projétil que vai iluminar. Inclusive, a gente pode escolher a cor do projétil e tudo mais. Vai ser uma luz... Pode ser uma luz amarela. Pronto. Vamos ver como é que fica a luzinha amarela, então. Ah, fica bonitinho. Dá pra botar onde eu quiser. Ela dura pra sempre, né? Tipo, ali. Tá muito escuro. Ainda mais com esses shaders, mano. Coisa linda. Tá. Beleza. Acho que vai ser bom. Pra poder iluminar algum lugar longe, né? Outro encantamento roubadaço. E ele é de nível 1 dessa vez. O Snare. O Snare meio que tranca o cara no chão. E aí, ele não consegue correr atrás de ti, nem pular, nem nada. Então, tu basicamente prende o cara. Cara, pra fazer isso, a gente vai precisar de 4 cobweb e também um Earth Sense. As cobweb eu já tenho ali dentro do inventário. Então, já vai vir pra cá automaticamente. Por isso que tá sumindo ali, né? E a Earth Sense é tranquilinha de fazer. A gente precisa de um Embuidment Chamber com esses itens em volta dele, né? Nos pedestais. E GG, cara. Ah, precisa dessa energia? Teoricamente, não. Não precisa. Porque ele faz com o tempo. Só que demora muito mais, né? Se tu quiser, daí acelerar, daí tu põe os 2.000 de energia, né? Qualquer semente, qualquer terra, dirt, né? E uma barrinha de ferro. Facinho. Então, pronto. Tá fazendo aqui, galera. Mas como eu disse, demora, né? Como aqui já tem um pouco de energia, vamos pegar aqui, né? Ou seja, Source. Tá ali, ó. Aí ele vai absorver mais rápido. Vai fazer bem mais rápido. Top. Vamos que eu tenho que achar meus diamantes, rapaz. Então, tá aí. Dropei. Top. Agora a gente vai liberar o glifo de Amplify. Vamos selecionar aqui. Ele vai precisar de uma picareta de diamante. Eu tô com uma que tá quase quebrando. Será que ele aceita? Taquei lá. Aceitou. Top, galera. Top. Então, beleza. Foi um bom uso. Vai. Foi um bom uso. Não tem mais picareta de diamante. É, fica pra nós. Vou usar aqui também. E agora a gente pode ampliar o efeito das coisas. Vou mostrar pra vocês no boneco de teste. Eu fiz uma magiazinha aqui bem simples. Um raio que dá dano. Então, ela tá atirando agora 5 com 75, como vocês viram aí, tá? E aí eu posso ampliar esse efeito, né? Colocando mais aqui, ó. Só que você tem que se ligar que eu gastei uma certa mana ali embaixo. Tão vendo, ó? Bem no cantinho ali. Se eu ampliar isso aqui, vai gastar, claro, mais mana, né? Porém, vai ficar mais forte. Vamos lá. 8 de dano, cara. Tá poderoso o negócio, hein? Meu raio de dor. Tá poderoso. Posso ampliar mais? Posso. Posso ampliar até duas vezes. Ficando com um dano de 10 com 35. Cara, é melhor do que o meu Fire Bolt? É melhor mesmo. Ó, o Fire Bolt ali, ó. Toca essa aqui e dá 10. É uma opção, né? O único problema é que eu tenho que estar com esse negócio na mão aqui. Ou na segunda mão. É, na segunda mão também funciona. Então, eu posso estar, sei lá, com o machado na mão. Toca a magia lá. Até dá, mano. Mas se eu tiver com essa aqui, não dá, ó. Porque essa aqui desabilita a segunda mão, né? Realmente, as hotkeys não ajudam muito. Eu até botei uma hotkey aqui, ó. Só que eu tenho que estar com o livro na mão também. Então, não importa muito. Não é tão prático quanto o Iron Spells, né, galera? Mas tudo bem. Já ajuda. E é isso. Vamos pegar um pouco de diamante, então, em alguma caverna. Simbora, galera. Que eu tô preparado. Tô com tudo aqui que eu preciso. Vamos pegar nosso meio de transporte. E eu até já sei onde a gente vai ir. Tem uma caverninha aqui perto. Que eu tô louco pra chegar lá. Só que eu tô com medo das ameaças que tem nas profundezas. Será que eu vou conseguir voltar com vida? Eu tô bem forte. Eu acho que sim, hein? Ali, ó. Ali na frente. Se liga. É, rapaziada. Bora ali. Descendo um pouco mais, eu encontrei essa caverna. Mas ela tá muito escura. O bom é que eu não preciso mais descer pra botar tocha. Eu posso botar assim, ó. Que isso. Iluminadinho, hein? Será que tem algum perigo ali embaixo, galera? Tá. Tá safe, tá safe. Hum, ferrinho. Eu tô evitando pegar ferro. Porém, tem um minério que eu tô pegando. X-Petrified Ore. Cara, isso aqui é experiência petrificada. Teoricamente, fortuna não aumenta o número de drop. Então, eu já tô pegando. E eu não tô pegando os minérios por causa disso. Porque eu tô sem fortuna, né? Cara, uma picareta de diamante do nada, velho. Claro que eu vou ficar feliz. Vamos ver aqui se tem mais algum encantamento, alguma coisa. Uns minerinhos aqui, ó. Massa demais. Ô, louco. Aí eu vi vantagem. Olha. Tá valendo a pena por enquanto. Tem que me cuidar. Tem umas criaturas lá, hein? O meu iluminado na distância. Usando a minha magia é ao meu favor, né, galera? Isso é muito bonitinho de ver, mano. Hum, olha só. Peixe. Legal, não comi ainda. Mais capacete de prata. Cara, tá vindo bastante item azul, cara. Isso é muito bom. A gente vai fazer uns equipamentos muito bons do Apoteoses. Será que eu tô com sorte? Teoricamente, eu tô com sorte, não é verdade? A gente upou. Vamos ver aqui. É, tá. Opa. Boladão, boladão. Cara, boladão. Zumbi de herói. Ajudor, vai. Dá-lhe, dá-lhe. Acabou, minha mana. Acabou, minha mana. Acabou pra mim. Esse não vou deixar chegar perto de mim, não. Toma. Combo os dois. Bora. Combo de magia. Nice demais. Durou umas coisinhas boas aqui, hein? Uh, me saí bem. Cuidado, cuidado. Cara, muita entidade maligna aqui. Tamo indo aos poucos, iluminando e lutando. Opa, opa, opa. Ó, chupa cabra. O que é isso, velho? Mantenha ele longe, mantenha ele longe. Ele dá um pulo. Ô, louco. Começou a horda. Começou a horda. Calma. Administra. A distância. Fola. Ajudor. Toma. Fui. Caraca, eu tô me virando, hein, galera? Tô feliz. Eu não era amassado por qualquer coisa nisso no modpack. Uh, uh, uh. A gente tá avançando com muito cuidado, mas tem um bicho doidão ali. Ele é arqueiro. Eu acho que ele é um dos bosses do... Não, não, não. Vou passar daqui. Eu vou vazar. Ele é um dos bosses do mob boss. Boss, mob. Eu nunca sei. Cara, os bichos são muito fortes, velho. Eu vou pro outro lado aqui. Tem lado pra ir, né? Vamos pro outro lado. Vamos ali, não. Olha lá o Creeper. Será que isso conta pra eu me dar crítico no Creeper? Vamos ver. Primeiro eu vou me iluminar. Eu não acredito que bem embaixo da minha base a gente tem Skulk, mano. Eu acho que eu não devia estar por aqui, né? Caraca, a luz não funciona na parte Skulk. Forgotten History. Cara, eu vou vazar daqui. Isso aqui não é... Não é bom, não. Isso não é bom, não. De jeito nenhum. Vamos ficar longe daquela área ali. Cara, olha que lugar louco. Cheio da lava, com 11 milhões de Skulk ali perto. Nossa, velho. Que lugar louco. Pô, esses Skulk estão diferentes, hein? Tem umas plantas lá, ó. Tão vendo? Esquisitão, hein? Na moral. Vamos vazar daqui, porque não tem diamante pra esse lado, não. Vamos pro outro lado. Tem mais lado pra ir. O lado daquele boss. Não, ele já deve ter saído de lá. Calma aí. Ah, não. Mais um daqueles caras, mano. Quem que é esse aqui? Tá ali. Mantendo o Knotbeck. Boa. Derrotei. Caraca, mano. Tá cheio desses malucos aqui embaixo. Diamante. Só preciso de um diamante. Mais um cara boladão. Pô, monarqueiro é muito sacanagem. Escudo, escudo, escudo. Calma. Vamos usar a nossa vantagem. Prepara pra batalha. Raio de dor. Meu Deus, acertou a minha cabeça já. Meu Deus, mano. Ele não morre. Ele tem esse... Meu Deus, morri. Ele tem muita vida. Ele tem muita vida. Ele tem muita... Não! Ele tinha 108 de vida, arqueiro dos infernos. Eu tirei só metade. Zicou pra mim. Acabou pra mim. Vou tentar rastejar o máximo possível pra perto da saída. Mais uma morte pro Nubi Wall. Cara, eu cheguei a upar. Porque eu morri aqui, mano. Ah, vai mais uma morte pro Nubi Wall. Vamos aumentar nosso ataque aqui, então, né? Pra fazer o quê? Caraca, mais 20, hein? Simbora lá, recuperar as coisas. Eu achei diamante, mas tem um spawner ali, véi. Tava logo depois do esqueleto que me matou. Mas calma aí. Um diamante é o que a gente precisa pra botar fortuna 1. Depois a gente volta, pega mais e faz fortuna 2. Assim vai. Calma. Feitiço virou contra o feiticeiro. Ô, capacete forte, véi. Calma. Não vamos nos aproximar. A gente tem que tá full HP. Vamos ver. Botei luz bem na frente dele. Aí, deu bom. Deu bom. Uh, tem mais. Como eu falei, a gente só precisa de um. Vamos botar fortuna e a gente volta. Acho que vou quebrar aquilo ali. Tem um baúzão embaixo. Esse baú normalmente é bom. Quebra, 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 quebra. Foi. Uh, consegui. Show. Mais um diamante aqui. Mesa de encantamento. Top demais. Agora sim. Tão potente, galera. Tão potente. Pô, só coisa boa, véi. Nice demais. Pô, tá valendo a pena. Embora tá sendo bem arriscado, tá valendo a pena. Vamos pra casa. Meu Deus, um creeper comeu outro creeper. Ele ficou daquele tamanho. Calma. Ele não é tão rápido. Nem eu. Meu Deus, ele tá atrás de mim. Ele explodiu lá, mas ele tá atrás de mim. Meu Deus. Onde é que eu tô indo, Henrique? Tu é burro. Tu tá cercando. Não. Ele não me viu. 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 Ele não viu. Ele é grande. Ele não vai passar aqui. Ele não vai passar aqui. Ele não tá vendo nada. Calma. Eu tenho... Ataquinhas cagônicas. Toma. Toma. Tô combando. Tô combando. Nice. Que isso, velho? Uh. Alegria de fraco dura pouco. Aquele boss que ele tá atrás de mim agora. Ele tá ali embaixo. Só que ele é grandão, né? Caraca. Não, velho. Não. Tá. Botei ele ali. Botei ele ali. Calma. O stray. O stray. Mata. É só o stray. É só o stray. Mata. Mata. Tô muito fraco. Tô muito fraco. Caí. Não. Inferno. Aí, ele aí, ó. Quanto de vida esse bicho tem? 600. Eu não tenho chance, mano. Eu tenho que pegar meus item aqui e dar um jeito que eu vou vazar. Não, é possível, velho. Eu achei que ele tinha desespawnado já. Tá. Minhas coisas estão aqui. Beleza. Tá aí, galera. Tô registrando minha morte. Morto por Huntsman DP4. É isso. F. No B-Wall está crescendo, galera. Não podia, mas está crescendo. Cara, ainda bem que eu deixei fazendo bastante aqui. A gente vai precisar de 12 desses blocos aqui. Então, perfeito. Separadorzinho aí improvisado, né, galera? Já que a gente não tem lá, tão perfeitinho. Tá, 12 deles, porque a gente vai fazer 2. Ou seja, vai fazer Fortuna já no nível 2. Juntar os livrinhos, né? Então, perfeito. A gente conseguiu 2 diamantinho, que é o que a gente tem. E é isso. Tá, como é que faz, então, a Fortuna? Assim. Vai precisar de 2 Earthsense. Então, eu já tô fazendo ali 1. Aí, vamos lá. E, cara, eu esqueci de usar o Snare, mano. Eu fiz o Snare, que era pra trancar os caras, né? Eu podia ter me salvado. Mas, na hora do desespero, o cara nem pensa nisso, né? Eu tenho que me acostumar. Fortuna 1. Yey! Cara, encantei direto a picareta com Fortuna 1. E eu tô com o livro da Fortuna 1 aqui também, né? Então, a gente tem que juntar. Só que eu tô zerado de XP. Como que eu vou conseguir XP agora? Consegui um pouquinho de XP esquentando o cobre. E agora temos aqui nossa Fortuna 2. Cara, eu sei. Eu podia estar fazendo isso pelos villagers e tal. Mas, cara, assim tá mais divertido. Digamos assim, a gente tá sofrendo um pouquinho mais. Mas, pelo menos, tá fazendo um avanço diferente do que o normal, né? Se a gente tivesse pego, por exemplo, um Protection lá com os villagers. A gente já nem tava mais morrendo assim desse jeito. Mas tá legal assim. Tá divertido. Não fica dependendo só do villager, né? Até foi por causa disso que eu não botei Easy Villager nesse modpack. Beleza. Tamo com Fortuna 2. Vamos voltar lá. E vamos tentar pegar um pouquinho mais de diamante pra fazer Fortuna 3. Ó, deusa. Por favor, me dê mais proteção. Uh. 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 Que isso, galera? Agora sim, tamo com bem mais coração. Eu preferi botar uma armadura pior. Mas que não me deixa lento quando eu tô com escudo. Porque, cara, realmente a gente tá morrendo pra arqueiro, né? Eles são os mais complicados de lidar nessa situação que eu estou agora. Então é preferível levar um escudo pro combate. Mesmo com menos armadura. Eu acho que vai ser melhor assim. Testaremos. Agora tem bastante HP, ó. Upou bastante meu HP. Top. Vamos ver se a gente consegue pegar lá um pouquinho mais. De diamante pra fazer a Fortuna 3 aqui nesse negócio. Depois dá pra começar a fazer em quebrava e outras coisas, né? Mas agora eu tô confiante. E snare do maluco. Deixou ele paradinho. Oito segundos de snare é tempo suficiente pra... Mano, acabar com o cara. Macetar ele. Já era. Opa. Tô vindo. Briga. Tem alguma coisa morrendo sufocado, eu acho. Olha aí. O Creeper Gordão. Foi. Derrotado. Olha o diamantinho aqui, galera. Voltei. Ah, um só. Sério? Mas tem mais. Calma aí. Vamos lá, diamantinho. Não é possível. Onze. Caraca, aí sim, galera. Vamos conseguir fazer uma Fortuna 4, talvez? Não sei. Vamos ver, hein? Vamos ver. Mas agora que eu tô com o escudo, eu tô afim de explorar mais. Então, vamos dar... O que é isso? Calma, calma. Oi, oi, oi. Ô, bicho. Snare nele. Snare nele. Aí. Fica paradinho. Agora toma. Já era. Sem chance. Um zumbi infectado, galera. Com esmeralda. Calma. Taca de novo a magia. Bora. Tá, galera. Eu peguei aqui já vários diamantes. Dezoito, cara. Já tá ótimo. Vamos botar a Fortuna Maior. Depois a gente volta. Inclusive, eu não tô pegando nada de minério, porque eu tô esperando minha Fortuna mais alta. Então, eu vou deixar tudo aí na parede. Depois eu cato, cara. Tem muita coisa aqui. Pra eu encantar aqui, pra Fortuna 3, eu preciso de 8 de nível. Será que na minha Fornalha tem isso? Tem, tem, tem. Ah, que beleza, galera. Bora. Fortuninha 3. É o nível Vanilla. Mas a gente poderia ter, sei lá, 8, eu acho. É. Mas isso aí fica pra outra hora, cara. Já 3 é muito melhor, já. Posso pegar bastante coisa. Só os Inquebrável mesmo, que eu tô meio assim, galera. Porque eu queria muito botar Inquebrável também. E na minha Coroa também queria botar muito Inquebrável, velho. Ai, meu Deus do céu. Eu não consigo tirar os encantamentos de nenhum item ainda. A gente precisaria evoluir um pouco mais do Coral Tombstone. E usar as tumbas pra desencantar as coisas, né. Então, por enquanto, é nesse método que a gente vai fazendo aos pouquinhos. E vai melhorando, né. Depois, a gente tem um mod da Eternal Stellar. Esse mod é um dos meus mods. É um dos mods da minha competência, vamos dizer assim. Então, vamos ter Eternal Stellar aí pra caramba. Mas, por enquanto... É, será que é tão difícil fazer Eternal Stellar? Já? É, eu acho que é difícil. Na verdade, eu precisaria de mais recursos, né, galera. É. Tô pensando o que eu vou fazer. Mas, por enquanto é isso, galera. Se vocês estão gostando da série aí do Mine Colonies, Luz e Sombra. Por favor, deixa o like, se inscreve aí no canal. Dá bastante trabalho fazer esses vídeos pra vocês, né. Editar esses vídeos longos também. Eu sei que vocês gostam dos vídeos longos, né. Compartilha, galera. Compartilha aí, comenta o que vocês estão achando. Faça o negócio completinho aí, né. Dá o like, enfim. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui! Técnicas Cagônicas, capítulo 7. O cara tá de arco, velho. Olha, vai acertar muito fácil. Tem que ser assim. Ui! Mole, mole. Morreu! Toma!